Bom gente, esse pra mim é o melhor setup que existe. Microfone Arcano Trini, tá? R$ 67,00, Mercado Livre. Uma canopla, esse aqui é o microfone. Lembrando que o microfone Arcano não vem com detiquete, só vem com espuma. Se não tá ventando muito forte, a espuma resolve. Mas se estiver ventando, tem que ter um detiquete. Daqui eu comprei o tecido de pelúcia e fiz esse. Aqui é chamado uma canopla, não sei porque se você botar no Mercado Livre, né? Canopla, você vai encontrar isso aqui. Tá de R$ 35,00, tem gente que tá enfiando a mão, tá? Então tá preso aqui. Essa aqui é uma SJ7 Star, mas eu não aconselho você a comprar a SJ7 Star. Porque ela tá mais de R$ 1.350,00, não vale a pena. Compre a Firefly 8SE 90 graus, preso num tripé. Já verifiquei os preços. Com R$ 160,00 você vai comprar um tripé muito bom. Então, com R$ 650,00 você vai comprar a Firefly, não essa daqui. E com R$ 67,00 você vai comprar o seu microfone Arcano Trini. A canopla de R$ 35,00 a R$ 45,00. É absurdo esse preço aqui, mas é uma coisa que dura pra muito tempo. Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Este é o som do microfone Arcano Trini acoplado a esta câmera SJ7 Star e vai ser a mesma qualidade de som acoplado a Firefly 8SE 90 graus. Compre a de R$ 90,00, não a de R$ 170,00. Por quê? R$ 170,00 vai ter que haver uma cropagem. Você vai perder sensor. Bom, gente. Eu tô fazendo aqui adendos, ou seja, eu tô acrescentando coisas a este vídeo pra que ele fique bem completo. E agora, como vocês estão vendo, eu estou usando o microfone de lapela. Bom, com o microfone de lapela plugado na SJ7 Star ou a que eu tenho indicado a Firefly 8SE 90 graus, você vai diminuir mais ainda os custos. Você não precisa da canopla. Óbvio, né? Ah, tá ventando agora. Mas essa espuminha aqui resolve o problema. Esse cabo aqui que eu tô usando, infelizmente, ele é curto, tá? Ele não tem nenhum metro. Se ele fosse maior, eu poderia enfiar por dentro da camisa, deixar ele aqui dentro da camisa e a própria camisa em si iria proteger o microfone do impacto do vento. Se bem que com essa espuma daqui, esse ventinho aqui, não deve estar fazendo barulho, não. E vocês vão notar que a qualidade do som está, né? A qualidade desse som está melhor do que o do Arcano. Um adendo importante. O som que vocês estão ouvindo do Arcano, eu tive que editar, porque não tem jeito. A qualidade do microfone, a beleza do microfone, independente de qual seja, está no mais próximo possível da nossa boca. Aí ele vai pegar os graves, os agudos, vai pegar mais a sua voz e menos o, entre aspas, ruído ambiente. Eu não gosto dessa palavra ruído ambiente. É o som ambiente, não o ruído. É o som. Estou escutando um vento, tem uns pássaros cantando, estou ouvindo uma cigarra bem longe, tem barulho de carro, barulho de água. Então, isso não é ruído, é som ambiente. O ruído, para mim, é o que é causado. Para mim, ruído, para mim, é o que é gerado dentro dessa câmera. E a Firefly tem isso. Na verdade, a GoPro também tem o... É que eu estou usando um filtro anti-ruído. Infelizmente, os filtros anti-ruído também vão afetar o som da nossa voz. Mas como está bem perto aqui... Por exemplo, agora está com o filtro anti-ruído. Agora eu vou desligar o filtro anti-ruído para que você entenda como é que fica. Pronto, desliguei o filtro anti-ruído com esse lapela. Está escutando o ambiente? Tem muito barulho. Agora eu vou acionar de novo o filtro anti-ruído. Acionei. Está percebendo? A GoPro já tem esse filtro anti-ruído por software ou hardware dentro dela. Eu notei isso outro dia. Quando eu botei ela para gravar, em silêncio, ela primeiro veio com um chiado. O fundo cortou. Então, ainda tem. Essa câmera não tem. Tem muitos equipamentos que tem. Por exemplo, um equipamento que tem e fica muito bacana, por incrível que pareça, é o FIMI Palmer 2. Tanto o 2 como o Pro. Se tiver que comprar, não compre o FIMI Palmer 2 puro, que é o que eu comprei. Naquela ocasião, não tinha lançado o Pro. Lançaram o Pro. Compre o Pro. Ok? O Pro está com o sensor Sony. Resolveram o problema pelo que eu vi. Também só tem um único vídeo que eu avaliei. Que era aquele careca que trabalha com drone. E ali estava... E melhorou a qualidade noturna. E fora isso, é um gimbal. Para mim, é excelente aquele equipamento. Mas vamos lá. Então, esse microfone aqui é de camelô. Esse aqui eu acho que é de camelô. Porque eu tinha um Sony estéreo que eu cortei. Ah, estereofonia. Essas câmeras não são estereofônicas. A GoPro é. Mas para você usar... E eu nem sei se pode-se usar estereofonia externa da GoPro. Que é um exagero, gente. Tá? Você tem que comprar o adaptador. Que custa só uns 550 reais. Não vale a pena, gente. Ok? Vamos voltar lá para a edição. Aqui eu estou perdendo o sensor. Está sendo copra... Caramba! Cropado, né? Cortado a imagem do sensor. E ainda tive que ativar o estabilizador. Mas está no tripé. Não precisa. O que acontece? Estabilizador, ele deixa a imagem mais reta ainda. Entende? Ou seja, fica com a impressão e com a luz do sol. Que a imagem é quadradinha certinha. Só por causa disso. E eu estou falando a mais ou menos... Não chega a ser um metro. 70 centímetros. Então essas câmeras com esse tipo de microfone. É muito bom para você fazer esse tipo de trabalho. Além de ser um setup minimalista. Uma sensação muito boa de praticidade. Então você que está disposto a ver um setup desse pronto para uso. É bacana. Você vai deixar preso no seu... Vai deixar preso no teu tripé só. Bom, vamos lá. Tem muitas coisas que a maioria... Para falar a verdade... Não vou dizer que nenhum YouTube não falou. Que faz câmera de ação. Que fala sobre câmera de ação. Desgaste. Desgaste do quê? Desgaste dos cliques. Desgaste do... Tira e bota do microfone. Isso tudo vai desgastar o aparelho. Não tem por onde. É apenas questão de tempo. Vai ficar com uma folga no seu celular. Vai ficar com uma folga na sua câmera de ação. Por quê? É igual um interruptor. Ele tem um número de liga e desliga. Chega um ponto que ele falha. A mesma coisa é a câmera de ação. É por isso que eu corro atrás de uma câmera de ação boa e barata. E a Firefly cumpre todos esses requisitos. Infelizmente, como todo equipamento, bom dia vai desaparecer. E quando desaparecer, você vai ficar chupando o dedo até você conseguir outro. Bom, mas faz parte, né? Não tem como. Eu já fico chorando, já pensando na perda dessa SJ7. Porque é a que eu tenho agora. Porque eu estaria gravando nesse momento com a Firefly. Porque a Firefly, você sabe? Maravilhosa. O colorido é superior ao colorido. A nitidez é superior ao colorido à nitidez da GoPro. É muito superior à GoPro. Para esse tipo de trabalho, eu estou gravando em Full HD, 30 fps. Ou 29,97, né? Como eles falam. E está muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu queria deixar essa dica aqui para você. Não existe setup mais simples do que esse. Só se você eliminar a canopla. A canopla tem a vantagem de você só fixar ela, tá? As canoplas, vocês vão ver aí que eu vou mostrar agora para vocês aí. O tripé. Aqui, gente. Nós estamos aqui no Mercado Livre. Eu escrevi aqui em cima. Tripé de 1,80 M. Então, tem vários tipos. Vamos ver esse aqui. O primeiro que aparece na lista aqui. Tripé com 1,80. 149 reais. Está ótimo. Está ótimo. Sempre compro sem juros e sem pagar nada. 149 reais. Acima de 100 reais, eles não cobram. Está ótimo esse tripé aqui. 149 reais. Está ótimo. Eu acho que é esse aqui mesmo que eu tenho. Parece ser, né? Eles botam profissional. Isso é besteira, gente. Para esse tipo de equipamento que você vai utilizar, veja sempre a qualificação aqui. O mercado platínico. Está vendo? Veja a qualificação aqui do vendedor. Está ótimo esse tripé aqui para você comprar. De 1,80. Belezura. 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 Gente, é manopla. Um adendo aí, uma correção. Não é canopla. Eu falei errado. É manopla. Manopla reta suporte. Aqui, olha. Tem vários tipos aqui. 59. Não. Esse aqui é muito vagabundo. 35 reais aqui. Vamos ver essa daqui. 35 reais. Claro que ela está pedindo 24 para entregar. Mas isso aqui é de alumínio. E essa daqui tem uma vantagem em relação à minha. Ela tem esses dois parafusos de um lado para o outro. Ou seja, de um lado é parafuso. Isso aqui já está mostrando uma outra canopla aqui. Uma outra canopla. Isso aqui. Ah, não. Está certo. É porque está o desenho. Está vendo? Ele vem com essa parte daqui. De encaixe de câmera. Flash. Isso é legal. Então, ele tem dois parafusos. Aqui, olha. De dois parafusos de um lado e do outro. São duas peças dessas. De um lado e do outro. Essa peça aqui que não dá para ver o outro lado. Aqui, pronto. Está vendo? Aqui você pode atarrachar e o outro atarrachar. Então, vem com esse kit aqui. Muito bacana para R$35. Claro que, infelizmente, tem aqui o frete. Mas é isso aqui. É manopla. Não é canopla. Tá, gente? Então, tem vários. Mas esse aqui é o padrão comum que você deve adquirir. Aqui, olha. Manopla. Manopla reta suporte. De 150 a 170, você vai comprar um tripé. Dependendo da sua altura. Eu tenho 1,74 m. Esse tripé aqui não é de 1,80 m. Todo ele aberto. Peça que é de 1,50 m. Coisa assim. Um pouquinho maior. Com pouca coisa. Mas é o suficiente. Não está na altura da minha visão. Tá? A câmera está partendo aqui. Está apontando para o meu queixo. Mas como ela tem um ângulo bom, fica bem distribuído. Porque se eu levantar ela, eu vou ficar no meio do sensor e para cima desperdiçado. Então, isso não interessa. Eu tenho que estar mais ou menos enquadrado. Então, eu desci e está na altura do meu queixo. E ainda posso levantar mais. Então, esse tripé, para mim, que tem 1,74 m, está ótimo. Agora, para você que é mais alto, como o irmão aí, o... Caramba! De pássaros aí. O Alan Leme, né? Ele é bem mais alto. É bom ter um tripé de 1,80 m. Esse é o tripé. Mas, de qualquer maneira, vai estar nessa faixa. Você vai comprar. Já vi. Tripé. Aí, vocês estão vendo aí no Mercado Livre. O tripé, né? De 1,80 m. Não é por cento e cento e cinquenta, cento e quarenta e cinco. Você vai comprar. A canopla, trinta e cinco. A canopla que eu achei de um absurdo. Esse pedacinho de metal, os caras descascam. É porque é a lei da procura e da oferta, né? Não gosto nem de procurar do tanto, eles vendem caro. Mas essa canopla é interessante. Porque você não tem onde se prender o microfone. Então, está preso o microfone aqui. E o microfone arcano? Agora, André, eu não sei fazer esse death cat que você fez, né? Não sei. Você falou aí que é chamado de tecido de pelúcia. Você vai na loja de tecido, tecido de pelúcia. E não é barato tecido de pelúcia. Mas você vai comprar meio metro. Vai dar para você fazer coisa para caramba. Então, o que acontece? Ah, prefiro comprar pronto. Se você for comprar pronto o death cat, vamos pedir sessenta reais, setenta. Absurdo isso. Aí, talvez seja melhor você já partir para um boia. Um microfone boia desse tipo já vem com tudo. Já vem com tudo. Não aconselho você comprar o Rode. O Rode está mais de quatrocentos reais, quase quinhentos. Ah, talvez ele seja melhor, vamos dizer assim, em termos de percentual. Talvez ele seja melhor cinco por cento. Mas o preço não é cinco por cento. O preço é mais de cem por cento caro. Então, não compensa. Não aconselho a comprar microfone boom. Nenhum microfone que utiliza pilha. Porque você pode esquecer um botão a mais com o tempo para você ligar. Um problema a mais de pilha. Um problema a mais de mau contato. Então, esse é o setup mais simples que eu indico para vocês. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E se esse vídeo te foi útil, eu peço a você que dê aquele gostei, né? Clica aí no gostei, que isso ajuda o canal. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto